Deu uma hora. Dois mil anos depois. 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 Dois mil anos. Dois mil anos depois. 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 Salve galera, voltei aqui, mano, era um assunto lá, mano, que é, é da rua, mano, minha mãe disse assim, lá tava o dinheiro, depois eu vou passar lá, depois, depois, esqueceu de 10 reais, aí eu fui lá ver o que aconteceu aí, esqueceu lá uns 10 reais, mano, se eu tivesse um bugzão, eu já ia entregar lá, mano, mas, aí tem quanto a gente tá contendo, olha, já tô na primeira, mano, testei a primeira só pra ver, mas, não compensa, mano, não compensa correr, porque ela é muito difícil, Mas, se é pra ganhar personagem, mano, a gente ganha, mano, essa daqui, essa daqui a gente ganhou aqui o, o Ibona, o Mano Brown, James Brown, o Mano Brown, vou mostrar aqui até pra vocês, mano, tá aqui do lado, Que é o pirata, ó, mano, esse, esse idiota aí, tá olhando o que, mano, tá olhando o T, mano, você nunca me viu, não, mano, Olha, mano, o cara, mano, eu falo o Mano Brown, mano, mas, é ele mesmo, mano, James Brown, mano, é o Mano Brown, mano, Também gostei de música aí, né, todo chique, vou pegar ele não, porque ele é muito feio, ele é aqui no nosso amigo, que é corredor, mano, bora, bora lá na pista, correr com esse carro, machilizado, mano, gastei muito tempo, vamos, vamos, mano, se não, se não, fica ainda mais aqui parado, e aí a gente só tá conversando. Olha o motozão do carro, o motor, é, o barulho de sonoro mesmo. Mano, não gosto dessa pista, mano, na moral, mano, não gosto, mano. Mas, faz o que, mano, tem que correr, mano, qualquer jeito. Tchau, trouxa. Tchau. Tchau, trouxa. Tchau, trouxa. Mano, cadê o... É, mano, não vou falar de nada, mano. É, o jogo também tá de sacanagem, como que a gente vai ganhar assim? Vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Vamos ver. Vamos ver. oi, está me tomando, porém, a cara da pista, não sei o que eu estou agora, eu tenho que jogar alguma coisa aqui, mas não tem Ah não, mano, carro idiota, mano, tem que subir na puma, mano, não gosto mais desse carro não, mano, na moral, mano, quebra demais. Vou pro aqui a velocidade, mano, que eu não quero o cliente perder não, mano, vai, cara, pra rocha, merda, eu tô pegando um pouco pra isso, pra quê? Não, isso ia cair no meu próprio óleo, mano, não vou cair pra te comer, mano, na moral, isso daí não valeu, mano, na moral, não valeu. Agora eu vou cair. Eu sou o problema, eu estou ouvindo o meu próprio pai, eu não vou cair, eu não vou cair. Eu não vou cair, eu não vou cair. Porque é isso que eu sou a foda, mano. Eu não vou cair no meu próprio pai, eu não vou cair no meu próprio pai. Ah, isso que eu estou meia. Eu não vou cair no meu próprio pai. Eu vou cair no meu próprio pai, eu não vou cair no meu próprio pai. Não, eu vou cair no meu pai. Vamos, cara, idiota, mano, vai cair, mano. Eu sou o pai, eu não vou cair no meu pai. trouxa eu vim agradecer também não inscrito vai mano esse é o de 10 inscritos 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 para a gente abrir um mundo para passar para o seu trabalho e se inscreve no canal é preciso que a gente está perto do lado de 10 10 inscritos mano qual é o problema desse carro mano e aí e aí e aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí e aí já tem um coqueiro, mano perdeu perdeu aqui é o segundo lugar, mano do jeito? do jeito, mano tá bom, tá melhor do que ficar sem nada esses três não vão mano dá uma raiva da câmera, mano e o quadradinho aqui da câmera que fica no lugar, mano mano, vamos turbinar lá o nosso carro o Puma lá Puma vamos turbinar ele aqui o Puma o Puma o Puma o Puma o a Mano, é isso. A gente terminou aqui nosso carro. Vamos andar com ele, mano. Pior que o tempo não vai dar, mano. Mano, vamos deixar o carro lá pro outro rolê, mano. Que não tá dando, mano. Não tá dando, mano. Sério, mano. É isso, mano. Gostou do vídeo? Então, compartilha esse vídeo. Pra outras pessoas. Pra ver o nosso carrozão, mano. Globinado. Ih, gostou dos outros vídeos? Deixa lá os likes dos outros vídeos. Vou deixar aqui no... Aqui o meu botão de inscrever. E deixar um vídeo na tela. Pra você não sair dessa tela, mano. Não sair. E vou deixar aqui no... No Wins aqui um vídeo meu. E é nóis, mano. Falou e f... Peraí. Falou e fui. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto